A paz de Cristo, pessoal. Novamente estamos aqui fazendo outro vídeo sobre as eleições 2024 aqui da cidade de Araguá. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, eu fiz aqui um vídeo na semana passada, eu acredito que foi no sábado, e comentando sobre as possíveis eleições aqui da nossa cidade. Os favoritos para prefeitos e os favoritos para vereadores. Para prefeito não teve dúvida. O Paulo Vitor teve uma votação maciça, com 20.622 votos contra 4.185 votos do Epaminondas. Epaminondas teve 16,87% e o Paulo Vitor 83,13% da totalidade dos votos. O Epaminondas, que é do PSDB, e o Paulo Vitor é do União Brasil. Na verdade, na pesquisa dos votos apurados, o Paulo Vitor tinha um percentual maior, de 92%, 92% de alguma coisa, contra 7, alguma coisa do Epaminondas. Mas, na votação, foi um pouquinho mais, praticamente o dobro do Epaminondas. Mas, mesmo assim, como já era desesperado, o Paulo Vitor se sagrou novamente eleito, reeleito, aqui para a cidade de Araguá. Não era de se duvidar, porque o Paulo Vitor fez uma boa administração. Então, com isso, a gente esperava que ele pudesse ser reeleito. Agora, para vereador, é que nós tivemos uma surpresa. Eu, até, no vídeo que eu fiz, eu tinha colocado como... só teria quatro vagas para vereador, para renovar. Foi para mim, tinha nove, teria tranquilamente reeleito. E isso não aconteceu. Conseguimos reeleger somente três. Reelegemos três. E, então, nove... Ah, dez são novato. Novato, como eu disse, não era vereador. Mas, alguns deles já foram vereadores aqui na cidade. E, agora, se elegeram novamente aqui para ser vereador aqui na cidade de Araguá. Aqui a gente conta com 13 cadeiras na Câmara de Vereadores. E, como não era... Não era de se... Não se esperava que o Juninho Belo tivesse uma votação boa, porque, da outra eleição que ele foi eleito, também teve uma boa... Uma boa... Um bom percentual de votos, né? E, nessa, não foi diferente. Ele teve 1.609 votos, né? Da eleição de 2020, nós não atingimos... Nenhum candidato atingiu a casa dos mil votos. Aproximou dois vereadores, aproximaram dos mil, mas não conseguiu. Uma, que era menos votos, e outra, que era mais candidato, né? Então, agora, nessa eleição de 2024, quatro candidatos conseguiram fazer acima dos mil votos. E, o que é mais interessante, que três foi da União Brasil, né? São eles, o Juninho Belo, o Divino da Fazendinha, a primeira eleição dele, né? O Juninho Belo, 1.609, o Divino da Fazendinha, 1.229, o Nilvan Braz, reeleito, 1.154, e, do MDB, o Geraldo Sulino, teve 1.034 votos. Então, o União fez aí os seus quatro candidatos, né? Eu até, inclusive, na... Quando eu estava fazendo os meus estudos, como se diz, eu apostei, né? que o União faria quatro, né? E eu acertei os quatro do União, né? Mas, é... Somente os candidatos, é que eu não consegui acertar, mas eu apostei em quatro. Apostei maneira de falar, eu não aposto. Então, foram eleitos no União, o Juninho Belo, o Divino da Fazendinha, o Nilvan Braz, e o Odair da Visada, né? Então, foram os quatro eleitos do União Brasil. E o MDB, eu tinha apostado em... em três, e fizeram os três, né? foram eleitos o Geraldo, o André Henrique e o Gaspar... Gaspar Costa, foram os três eleitos do MDB. Então, a gente conseguiu também acertar esses três, que seriam os... ou seja, as três cadeiras do MDB. A gente acabou não conseguindo acertar foi... foi... foi aqui no... no Republicanos, né? O Republicanos conseguiu fazer três também. Eles não ficaram no topo, né? Mas, eles ficaram no meio aí da... no meio... e aí, com isso, eles obtiveram muitos votos. Eu vou... eu fiz até uma lista aqui... da quantidade de votos que cada partido obteve, né? O Republicanos, que é o 10, eles tiveram 4.109, elegeram três vereadores. Foi o mais surpreendente. A maioria achou que... que foi... que é... foi muito, né? Mas, é aquele negócio, né? A gente, às vezes, não está observando tudo, todos, né? e aí, acaba tendo essa surpresa. O PT não conseguiu eleger. Naquela... naquele... naquele... naquele estudo que eu fiz, eu disse que o PT não faria. Falei, o PT não faz nenhum vereador. E, realmente, não fez. E, disse também que o PSDB poderia fazer um somente com a sobra. E aí, o PSDB não fez nem com a sobra. Então, ficou assim, ó. O Republicanos fez três com 4.109 votos. O PT não fez nenhum. Obteve 448 votos. O MDB fez três com 5.013 votos. O PL fez dois com 4.438 votos. O PRD fez um em 1.853, esse foi com a sobra. E o União fez quatro com 6.539 votos. E o PSDB só teve 1.346 votos e não conseguiu eleger nenhum. Inclusive, do PSDB, eles eram quatro candidatos. Certo? Eles eram quatro candidatos. E, infelizmente, eu disse da outra vez, para a democracia foi péssimo. O candidato, a coligação, o apoio, o prefeito conseguiu fazer os 13 vereadores. Então, por um lado, é bom porque tem todo o apoio, né? Mas, aí vem a questão da democracia, né? Porque, como ele tem todos na mão, vamos falar na mão, vamos citar que ele tem três apoiando ele, com isso fica mais fácil para ele aprovar os seus projetos. Se for de interesse, realmente, né? Seria muito bacana, né? Porque, na verdade, o vereador é fiscalizador. Ele não é para apoiar o prefeito, ele é para fiscalizar o prefeito. E, aí, com isso, a gente acha que não é bom isso, né? Porque, quando o prefeito traz um projeto bom, pode até que todo mundo apoie, né? Não é problema. Mas, há necessidade de uma fiscalização. E, quando não tem essa fiscalização, parece que a democracia, nesse ponto aí, ela fica à parte, né? Pois é. Então, foi isso. Eu queria mostrar para vocês. Eu poderia, eu tenho um relatório aqui de todos os candidatos. Acabou que, no final, só chegamos a 69 candidatos, né? E, no caso aqui, uma das situações que não foi boa é que o Alcyon, que é do PSDB, ele obteve 952 votos. Mas, como o PSDB só tinha quatro candidatos, não conseguiram atingir o mínimo, né? E, aí, ele não conseguiu. Ele ficou em quinto lugar, né? E não conseguiu se eleger. E o Marcos Piaba, também, que estava tentando a reeleição, ele ficou como o primeiro suplente do MDB com 827 votos. A Divina Velar ficou com o 12º e a doutora Carlinha, todas as duas do União, obtiveram, cada uma, 675 votos. O Marcos Piaba, que eu tinha conversado com ele antes, porque, na eleição de 2020, ele tinha, ele obteve 517 votos. Aí, eu, conversando com ele, ele falou, olha, eu estou esperando que eu tenha, mais ou menos, uns 700 votos. Então, e ele obteve mais do que os 700, né? Porque ele obteve 827. Mas, devido às outras, aos outros candidatos, obterem mais votos, infelizmente, o Marcos Piaba não conseguiu se reeleger. Então, e o último candidato que se reelege, que se ele foi eleito, é o Rony Corinthiano, ele ficou em 30º lugar. Ele obteve 309 votos e foi eleito, né? Com a legenda. Aí, é onde muitas pessoas ficam chateadas, né? Que, ah, mas quantas pessoas obteve mais votos que ele, né? Quantas pessoas obteve votos para ser eleito, ficou entre os 13, e aí ele, que ficou em 30º lugar, conseguiu, né? Mas, isso é a lei, né? Então, precisa de mudar a lei, né? Então, é desse jeito. Na eleição de 2020, ficou só o Betinho, que ele foi eleito, ele era, ele tinha, ele ficou em 22º lugar, na colocação dele, na votação, e foi eleito. Ele entrou no lugar do Roberto Moreira, né? Esse ano, ele tinha saído o candidato lá no PSDB, e na última hora ele desistiu, saiu do pleito, e aí, com isso, o PSDB não conseguiu fazer. Se o Roberto tivesse ficado, a chance deles ter feito um, era, eu te falo, se era de 100% se ele tivesse ficado, né? Mas, e ele, por um motivo, que a gente desconhecido, ele desistiu, né? Talvez ele não seria o candidato eleito, mas ele daria conta de ajudar, né? a eleger o Alcion, que seria o candidato do PSDB. Então, eu acredito que o PSDB saiu muito inferiorizado, machucado, né? Porque tiveram quatro anos, né? Para trabalhar o nome, para trabalhar nomes, inclusive a vereadores, né? Você vê quatro candidatos só para vereadores, só quatro, para tentar ele, pelo menos um, não ia fazer diferença, mas pelo menos tinha deixado a sua marca lá, né? E porque o Alcion, ele foi o único vereador, ficou sendo o único, no primeiro mandato aí, nesse mandato que está terminando esse ano, do Paulo Vitor, né? Porque o PSDB, a oposição, na época era situação, porque o candidato era, o prefeito era o Zilomar, eles tinham feito seis, né? E o Paulo Vitor fez sete, então, mas aí o pessoal passaram todos para o lado do Paulo Vitor. era uma das coisas que eu tinha pensado, eu tinha pensado que, como o pessoal passou do lado do Paulo Vitor, e o pessoal, esses vereadores eleitos, eles eram do lado do PSDB, do lado da oposição, né? Que era do prefeito, e depois se tornou oposição, eu falei, esses votos é do lado da, do prefeito Zilomar, né? E aí esse pessoal foi eleito e passou para o outro lado. Será que eles vão sofrer uma retaliação? E eles sofreram a retaliação, né? porque ninguém deles foram reeleitos, né? Seis candidatos, seis vereadores, ninguém foi reeleito, né? Porque os reeleitos foram o Nilvan, mas ele era do lado do Paulo Vitor. O Gaspar também do Paulo Vitor. E o Odair de Avisado também do lado do Paulo Vitor. Então, os demais que eram vereadores que foram eleitos pelo lado do deputado Néio Leite, do prefeito Zilomar, acabaram que eles não conseguiram se reeleger. Então, são situações que o pessoal precisa entender, ver as eleições e entender que isso pode acontecer também, né? Para mim, foi novidade, porque, como eu tinha dito, um prefeito bom, ele acaba carregando os demais, né? Eu só tinha um prefeito a um vereador que eu tinha minha dúvida com relação a ele. Eu vou até citar o nome dele, eu acho que não seria bom eu citar, mas eu vou citar. Vou ser verdadeiro aqui, vou ser transparente. O Dudbill, que na última, na eleição de 2020, ele, como é radialista, ele, ele, ele trabalha com a comunicação aqui na nossa cidade e ele foi ferrenho por cobrar do Zilomar, na eleição do Zilomar, né? No mandato do Zilomar. Então, ele, como ele trabalhava, trabalha em rádio, ele foi, levou a vantagem de estar na rádio e estar cobrando e o povo queria isso e ele acabou sendo eleito aí com quase mil votos. Agora, o o Dudbill, ele, de novecentos e tantos votos que o Dudbill teve na outra eleição, eu até tinha um relatório aqui, mas eu sumi ela, eu sabia todas as, até na verdade eu tenho, falar a verdade eu tenho. Olha, nessa eleição o Dudbill, ele ficou em 38º lugar, primeiro em 22, em 20, e agora em 38º lugar com 208 votos. E na eleição de 2020, o Dudbill, ele teve 982 votos. é onde está a situação, eu acredito que foi eleito dentro de uma situação, veio e passou para o outro lado e aí sofreu essa situação, e não conseguiu se eleger, não conseguiu se reeleger. Então, foi uma das situações que foi o candidato que eu acredito que teve uma grande rejeição, porque teve muito voto em 2020 e agora foi revertido. os demais parecem que até cresceram, Alcion cresceu, eu acredito que o Simval também tenha crescido, não sei, mas não foi reeleito, então aconteceu isso. mas a vida continua, foi como o prefeito disse, não tenta descobrir o que foi que aconteceu, cada um lutou e quem venceu, quem conseguiu se eleger, é porque lutou, batalhou de uma forma ou de outra, conseguiu se eleger e tem seus méritos, pode até se entender, porque vou procurar saber por que foi que eu não consegui me eleger e por que foi que eu não consegui me reeleger, que essa é a questão mais complicada que teve, porque eu citava, olha, eles vão fazer, vão, nove vai se reeleger, porque dois, até que estava, que era vereador, que é vereador hoje nessa atual administração, que tinha desistido, né, o Isma Caúba e o Vinícius Leite, então, se eles tivessem, para mim, os dois seriam eleitos novamente, né, então, subiria para onze, ficaria duas vagas, mas, eu, realmente, eu apostei nisso aí e perdi, né, eu acabei, o único aqui que eu tinha apostado que ia fazer um que era republicano, eles fizeram três, né, o republicano fez três vereadores, aí, que é a Fátima do Hélio Mecânico, que para mim, eu não tenho conhecimento, o Fabrício Peixe e a doutora Gerrani, olha, para você ver, eles foram quatro candidatos, um após o outro, aqui, ó, aqui na minha lista, ó, em décimo sexto lugar, a dona Fátima, do Hélio Mecânico, teve quinhentos e sessenta e três votos e eleito, em décimo sétimo, o Fabrício Peixe, teve quinhentos e trinta e dois, também eleito, e a doutora Gerrani, quatrocentos e oitenta e sete votos, também eleito. E o Ademar Motorista, teve quatrocentos e oitenta e um votos, todos os quatro, aqui, próximo do outro, e mais abaixo, aqui, teve o senhor Zé Sabiari, o Leonedes, tudo republicanos, próximo um do outro, então, foi bem disputado, aí, foi onde eles conseguiram obter essa quantidade de votos para eleger três, né, e está aqui, é, esse Zé, quatro mil cento e nove, né, eles fizeram aqui, a sobra, que eu, deve ter sido legenda, né, porque quatro mil cento e nove, para fazer três, a média aqui foi quase, foi quase de, de dois mil votos, né, que votou, para vereador, vinte e três mil setecentos e quarenta e seis votos, né, para prefeito, votou mais, e para vereador, o vereador votou os vinte e três mil, então, ficou assim, pessoal, era só mesmo, para trazer para vocês, é, eu vou colocar, para vocês aí, o meu WhatsApp, se vocês quiserem comentar alguma coisa, às vezes depois, a gente pode até fazer um outro vídeo, mas ficou assim, tá, e, os eleitos foram esses, que eu falei para vocês, eu tenho toda aqui, a, a, a votação, certo, todas as quantidades, de voto, de cada candidato, e, então, a gente tem, então, eu pediria para vocês, para vocês, é, compartilhar esse vídeo, tá, compartilha, se gostou, dá um joinha para a gente, ajuda a gente aí, porque a gente, até que eu já estou com um tempinho aqui, fazendo vídeo, no meu canal, no YouTube, até que ele já está velhinho, mas, e, nesse sistema de vídeo, eu, estou começando agora, então, eu espero que a gente continue, né, eu até, eu até, pensei em uma hipótese, a partir de agora, eu passar, a acompanhar, a Câmara de Vereadores, tá, é, não é fácil, é custoso, não é que toda terça-feira, tem, tem sessão na Câmara, né, então, a gente vai ver, se realmente vale a pena, não vai, é, né, a gente está lá, né, seguindo os vereadores, seguindo o que eles estão fazendo, para estar passando para vocês, é, que fica muito mais fácil, né, a gente está passando, é, para vocês ficarem entendendo o que está acontecendo, projeto, e, e tudo isso, né, então, fica assim, quero agradecer a todos, parabenizar todos os candidatos eleitos, e, também, parabenizar os que não foram eleitos, porque foi uma campanha bonita aqui em Jaraguá, né, sem problema, não teve, não teve confusão, não teve briga, foi tudo de bom, então, eu quero agradecer a todos, se foi bacana, dá o joinha para a gente, e, quero falar, vou estar fazendo também aqui de Uruana, do de Anápolis, e do Itaguaru, tá, para a gente ficar sabendo aqui, como é que ficou, é, essa cidade também, aqui no Vale do São Patrício, então, muito obrigado a vocês, até a próxima.